Agora tem bate-papo aqui no estúdio, eles são duas feras, pilotos de jet ski, um esporte radical, tá? Eu recebo hoje com todo carinho aqui Pedro Biso e Eric Teixeira. Tudo bem meninos, obrigada pela presença, um prazer receber vocês aqui, viu? Tudo bem Vânia, prazer é nosso aí, obrigado pelo convite, satisfação estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Obrigado Vânia pelo convite, vamos tentar expor um pouquinho do esporte pra vocês. Como vocês foram parar nas competições de jet ski? Lógico que já praticava isso como na vida pessoal, acredito, né? Eu na verdade eu entrei como um lazer, meu pai o primeiro jet ski dele, ele comprou na época quando ele tinha uns 31 anos, eu tinha 9. Então eu comecei a andar de jet ski desde os 9 anos de idade. Aí meu pai começou a entrar nos campeonatos, aí a partir de 2006 ele começou a correr. Eu comecei a participar de competição em 2013, então de 2013 pra cá eu vim aí, eu tô aí firme com ele, hoje corre em família, eu e ele hoje no campeonato. Ele também participa? Participa também. Ai que bacana, né? Então você começou com o pai, né? Foi através do meu pai aí que eu acabei entrando no esporte, aí amo de paixão e... Quanto tempo que você tá então no esporte? Eu tô desde 2013. Então você tá com quantos anos agora? Tô com 29 anos agora. É, mas novinho ainda. Ainda novinho, eu tenho uma carreira. Meu pai tá com 51 anos, firme e forte, não tem intenção de parar e eu me espelho nele, eu quero isso pra mim. Nesse tipo de competição tem idade? Não, tem um limite assim. Tem limite de menos e mais? Isso, a partir de 18 anos que exige uma habilitação náutica que é chamada RAIS. A RAIS, né? Mas no caso, a filha do Pedro tá começando a correr agora também e ela conseguiu uma liminar pela justiça pra ela conseguir participar com 13 anos. 13 anos? 13 anos. Já tá, já começou a disputar? Já tá treinando pra entrar no campeonato já. Puxa, filho de peixe, peixinho é, literalmente, né? Isso, é verdade. E você, Pedro? Na verdade, a minha história é um pouco diferente da do Eric, porque quem me chamou pro esporte foi meu primo também, participando da equipe, né? Passando um dia, eu fui andar com ele, me interessei e ele falou, por que você não tenta? E aí ele começou a me puxar, puxar, puxar e aí faz um ano, basicamente, que eu tô competindo. E já foi campeão, né? Vice-campeão. Vice-campeão, né? Vice-campeão brasileiro de estreante. Nossa, que bacana! Já começou assim com esse pé direito todo. É, graças a Deus a gente teve, assim, além de um equipamento bom, além do treinamento, eu conto com muito apoio também da equipe, do Eric, do Gil, do Jefferson, do pessoal todo da equipe que me apoia, me treina. Mas, assim, eu devei sorte também, né? Porque tudo depende de sorte. Mas é um esporte que tem que ter muita dedicação e tem que ter muito, muito esforço. E eu quero saber, equipe, quando você fala em equipe, vocês são em quantos hoje da equipe? E como funciona? Quantos pilotos? Quantos apoiadores? Hoje, somando a equipe, hoje a gente tá em torno aí de 10, somando a equipe, é onde existem os holders, que é o holder essencial pra um piloto. O piloto não é nada sem o holder. O que faz um holder, então? O holder é o que segura o jet ski na largada. Ah, isso que eu ia perguntar, porque é curioso, né? O jet ski, na hora que você liga, ele sai. Isso. O jet ski, ele não... Como é que faz pra você manter todo mundo, assim, numa prova? Diferente de um carro, ele não tem uma caixa de marcha pra você deixar ele no neutro paradinho. Então, quando você dá a partida, ele já começa a querer andar. E aí? No alinhamento de prova de largada, vai a linha em torno de 12 a 14 jets. Então, assim, tem os holders, que seriam um rapaz de cada lado pra segurar na traseira do jet ski. Dois holders. Eles ficam segurando pra máquina não sair. Pra ela não sair. Então, alinha todos os jets, aí na bandeirada da largada, eles soltam o piloto pra conseguir dar início na partida. Ah, que bacana o trabalho deles, né? E eu ia perguntar, assim, geralmente, essas provas que vocês participam, essa categoria de vocês, é em represa? É, geralmente é mais em represa. É, né? Quando é em mar, é chamada uma prova endurance, que é uma prova de resistência. Geralmente, eles fazem uma prova de 38, 40 quilômetros na água. Entendi. Você vai até uma determinada ilha e volta aí. Aí é uma prova de resistência. Essas vocês já participaram, não, né? Essa eu ainda não participei. Eu participo desde 2013, eu estreiei também, assim como o Pedro, em 2013. Fui vice-campeão brasileiro na categoria aspirado. E em 2014, 2015, eu fui campeão brasileiro aí. Temos dois campeões aqui hoje, hein, no nosso programa. Olha, os dois já campeões. Vamos ver esse ano aí, muita força para ser de novo nesse ano aí. E como foi a participação no campeonato brasileiro em Furnas esse ano? É, Vânia, nós tivemos excelentes colocações. Classificaram, então? Classificamos para o campeonato mundial agora, né? Que bacana. E quando vai ser o campeonato mundial? O campeonato vai ser em setembro. Setembro, outubro. É outubro desse ano e nós estamos preparando para isso agora. E esse ano, além do brasileiro, tem outras provas também? Tem outras participações de vocês, né? São muitas provas? Existe o campeonato regional e o paulista. Todos eles acontecem no decorrer do ano aí. São cerca de quatro etapas por ano aí, no caso, em cidades diferentes. Cada etapa é numa cidade. Puxa, bacana, viu? Eu gostei de conhecer um pouquinho mais desse esporte aí. Eu só queria, para finalizar, o seguinte. Eu vi no vídeo que tem boia vermelha e boia amarela. Isso é sinalização mesmo? Sim, é a referência do piloto. É como se você estivesse num cartódromo e a referência do piloto das boias é onde vai direcionar para você para a curva. Então, a boia vermelha é sempre curva para a esquerda e a boia amarela é curva para a direita. São em torno de 12 voltas e aí você tem a qualificação de primeiro colocado até o quinto colocado. Ou seja, é uma prova de velocidade. Sim, é uma prova de velocidade. Assim como uma Fórmula 1 ou uma prova de kart, é a prova de quem é mais rápido e chega em primeiro até quinto lugar aí. Olha, gente, adorei conhecer um pouco mais desse esporte, viu? Na próxima competição, quem sabe a gente vai estar lá para registrar a APTV, vai ser legal, né? Nós agradecemos aí a visita e a oportunidade aí do seu programa, tá? Queria agradecer a APTV e você aí pelo convite. Nossa, eu que fico feliz, viu? Obrigada, Eric. Bem-vindo, tá? Obrigado. Conta as notícias, conforme aí vocês forem se classificando para os campeonatos, quero saber tudo, hein? Tá bom? Obrigada, Pedro. Obrigado pelo convite também e assim, espero ter passado um pouquinho do que é o esporte, que precisa de maior divulgação. É verdade. Agora vocês têm a APTV, a gente é fã de vocês, viu? Obrigado, pelo obrigado. Dois campeões brasileiros aqui no programa hoje, que delícia, né?